Eu não consigo mais me concentrar Vou tentar alguma coisa para melhorar É importante que todos me dizem Mas nada me acontece como eu queria Estou perdido, sei que estou Cego para assuntos parais Problemas do cotidiano Eu já não sei como resolver Sou num lar de desespero Quem me leva, quem me leva daqui Então é outra noite no mar Um copo atrás do outro Procuro trocar a luz no meu bolso Dá pra me arrumar um cigarro Eu não consigo mais me concentrar Eu vou tentar alguma coisa para melhorar Já estou vendo a TV como companhia Sou num lar de desespero Que me leva, quem me leva daqui Talvez Se você entendesse O que está acontecendo Poderia me explicar Eu não saio do meu canto As paredes me impedem Só queria me divertir As paredes me impedem Já estou vendo a TV como companhia Só num lar de desespero Que me leva, quem me leva daqui Eu já estou vendo a TV como companhia Que me leva daqui Oh 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 Valeu, galera! Ó, se liguem, aqui no baixo tá o incrível Flávio Lemos com vocês! Não, 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 galera, vocês tem que fazer mais barulho do que isso, o cara vai se sentir mal, tá ligado? Vamos fingir que isso não aconteceu, fazer isso mais uma vez, aí! Curitiba, olha só, aqui no baixo, o incrível Flávio Lemos! É isso aí, toda vez que eu falar o nome dele, vocês gritam, tá ligado? É isso aí, tá ligado?